Música Ai, eu te adoro Obrigada, estou super emocionada Eu vou até chorar Obrigada Boa vista Boa vista Nossa, não estou acreditando De corsa, por favor, de corsa Minha mamãe será empatida Minha mãe já tirou uma foto com você Super obrigada mesmo Estou torcendo muito para você Obrigada Bom dia Tudo bem? Muito obrigada Muito obrigada Isso aí Isso Eu já vou aproveitar para completar Bom dia, olá Prazer em vê-la Felicidade Parabéns 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 Muito obrigada Muito obrigada Vamos fazer a campanha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia E vamos botando logo no Facebook Para fazer a campanha Muito obrigada É isso aí Eu tenho certeza Vamos multiplicar esses dois aqui por 10 Obrigada Obrigada Eu sou marinheiro 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 Eu sou marinheiro